Ai ai, cheguei no terminal, vim encontrar o Velote, tô no meu banquinho aqui já e olha a vista que eu tenho hoje. Se liguem nessa vista, gente. Meu Deus do céu, que vista. Hoje tá lotado, ó, o vento chegou, terminal lotou, não tem jeito. Duja tá dando aula aqui novamente, não tem jeito. E tem muita pipa no céu. Cadê o carequinha, o Velote? Ô, Velote, não vai botar no alto não? Já tá. Ah, essa aqui é sua? É, ó, o monta nova ainda. Ô, louco, aí sim, tem que aprender com o Velote, ó. No penúltimo vídeo, eu não usei fita. Agora, eu vou usar fita. Mentira, não vou não, Velote, usar fita é muito ruim. Pega uma flechinha lá. Escorraga o dedo. Bota a flechinha que eu te dei não, senão lá vai ficar com ciúme. Não pode mostrar as flechinhas, Velote? Vixe, Maria. Cadê? Deixa eu pegar mais flechinha aqui. Parabéns, velho, parabéns. Tirar a linha? Não sei isso aqui, Rê. Nossa, a linha já tá começando a embaraçar aqui, mano. Assim que começa a dar merda. Tem que colar com o durex a ponta da linha, mas quem disse que eu faço isso? Eu quero minha rabiola de volta. Eu quero minha rabiola de volta. Ai, meu Deus do céu. Tá, perva. Vai sair o prato de canal. Foi. Vai sair o prato de canal. Abri, menor. Aqui, ó. Olha as flechinhas que o Belote mandou pra nós. Nossa, Belote, você tá brabo nessa, hein? Dá uma pro Léo. Vou pensar no caso do Léo. Pega aqui, Léo. Olha isso, gente. Olha essas flechinhas. Olha essa, Léo. Belote, isso aqui é de onde, Belote? Mineira. É mineira? É mineirinha, uai. Mineira. Uai. Minor, você vai até falar mineiro já. Ih, essa aqui veio zoada. Essa aqui veio aberta já. Mas dá pra colar. Aí, ó. E aí, menor? Tá de boa? Tô gravando aqui. Tudo bem? Uhum. O que que é isso aí? Vai empinar? Não, tô. Pra mim? Ah, obrigada. Pode botar no alto? Vai sair no vídeo, então, hein? Fechou? Sim. Cortou quantos hoje? Bastante. Bastante? Bastante? Então tá bom. Quero ver cortar mais, hein? Só não vale me cortar. Vou botar no alto isso aqui, hein? Continuando aqui, gente. Mano, são essas flechinhas aqui diferenciadas. Veio diretamente de Minas. Gente, tá complicado aqui. Segura aqui, por favor. Ó, ó. Eu ganhei tudo. Só flechinha, ó. Esquece. Olha essa, Lenguia da terra. São várias, 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 várias. Tudo esticadona, barriguda. Já era, né, Belote? Bota isso aqui, Belote. Bota que no alto. Nossa, esses peixinhos. E aí, tudo bem? Vamos botar no alto, Rê? Vamos. Olha a cara dela. Que cara é essa? Uma cara de dó. Por quê? Vou soltar pipa de presente, mano. No meio dessa nuca. Um monte de pipa no alto. Essas que dão sorte. Não, o que dá sorte é a pipa velha. Essa aqui é a pipa novinha que acabei de ganhar do amigo. Já vou começar com ela, entendeu? Parceirinho deu aqui, vou botar no alto. Eita. Eita. Mano, isso aqui vai murchar. Segura aqui. Sim, vai. Isso aqui vai murchar. Só que eu acho que eu não vou conseguir nem subir. Não vamos deixar subir. Vamos testar. Ele me deu e eu falei. Vou botar no alto. Pô. Eu acho que ele já parou isso aqui. É que eu já cortei. A Belote toda embaraçada? Sei lá. Parou, parou. Rabioludo. Já foi, já foi. Já foi. Oi, Léo. Foi mal, foi mal. Só pra mim ver onde ele tá. Belote, tomou um réla. Agora tá triste. Ai, só ouviu o lá. Nossa, ele não fica cagado? O que aconteceu que eu não entendi? O cara podia ter me cortado e eu parado. O que você? Porra, não dá, mano. Muita linha. Não dá, não lucha, não lucha. Desisto, velho. Na moral. Hoje não dá pra soltar a pipa, mano. Olha o fevo que tá. Muita linha. Ah, não. Desisto, velho. Nem botei no alto. Olha lá, já tem um bagaçando toda a minha pipa. Faz isso não. Cuidado, não vai se machucar. Apararam a minha pipa ainda. E olha o formigueiro que tá lá. Dá um zoomzinho, dá um zoomzinho. Lá no fio, tá vendo? Olha o D. O D vai vingar, meu relo. Quer ver? O D vai vingar, o D vai vingar. Já pôde? Faça assim? Pô. Achei que fosse mais difícil. A vermelhinha. Nossa senhora. Ah, pô. Velote, onde você arruma essa sabiola aí, Velote? Caraca, bonitona, hein? Essa destaca no céu, não. Quero ver você empinando agora. Quero ver você empinando. Isso, vou fazer estrago. Olha essa sabiola fininha, gente. Fininha, fluorescente, mano. Eu até desisti de empinar, Velote. Vou colocar o pipão que o moleque me deu, não deu nem pro cheiro. Subi, já era. Passou a raia assim, ó. Mas hoje tá lotado, hein? Barbosa tá como? Sossegada ali, ó. Olha isso. Tá sossegada. Daqui a pouco o Velote vai ali, compra um anche. Tudo normal. Ô, Velote, é guerra com o pessoal aqui do lado também? É, é guerra com eles. Vixe. Vai contra o Johnny também? Tudo. Nossa. Aí a guerra fica frenética, hein? Até o eco tá empinando? Não viu o Velote botando no alto, gente. Vai, Velote. Na fé de Deus, Velote. Olha. Olha o papai botando no alto. Esquece. Velote, tem que cortar pelo menos três. Pelo menos três. Você consegue cortar três? Ah, então beleza. Então beleza. Aí, Velote, cuidado! Velote! Não fizeram isso comigo, Velote. Cuidado! Pô! É isso que fizeram comigo, entendeu? Logo que eu subi, a raia veio. Fica esperto. Fica esperto. Ó. E a do lado também, rapaz. Então, Velote, eu tô perdida já. É a linha que passa no céu. É o que? Só você, mano. Velote, essa raia rosa tá na maldade, Velote. Uhul! É assim que fala. É assim que você fala. Segura, Léo, cuidado, Léo. Ô, Léo, vem pra cá, Léo. Olha, tá tendo a linha. Foi mal, querido. Eu tô olhando a linha aqui. Tá morto aqui. Desculpa aí. E agora? Qual que vai? Vai. Nossa! Que hora! Vai parar pra você, Rafa. Não para não, Velote. Vai dar merda. Fulta, meu mesmo, Rafa. Ah, Velote. Uhul. Olha a pretinha, a pretinha embaixo. Cuidado. Eu me empolgo com ele empinando, mano. Gostou desse, Rafa? Eu amei. Vou pegar esses dois aqui, Fih. E a raia também que puxa vai de brilho. Nossa, pra sair em três ao mesmo tempo? Hum, catou a raia, Rafa. A catou a raia e lascou. Essa raia de graça voltando, olha. Que raia, catou? Me pegou, me pegou a raia. Caraca, eu acho que eu tava gravando a biperrada. Deixa pra lá, deixa pra lá. Eu acho que eu tava gravando a biperrada. Mas vamos ver só na edição, mano. Mas vamos sempre ficar rindo. Rafa, você vai ficar rindo. Não, eu tava vendo a outra também. Eu tava nessa daqui. Cadê? Sumiu. É, essa daqui. É, então, eu tava nessa. Eu achei que você era o Velote. Eu gravei a biperrada. Eu não aguento mais essa aqui, gente. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. O carro leva, né? Eu não aguento. E aí, meu pato? Olha quem tá aqui. Tava na cara, tá aqui. E aí? Que que é isso? Camisa. Ô, louco, abre aí pra gente ver. Tá aqui faz tempo? Vixe, dei das duas. Cortou alguém? Ah, tá. Então tá bom. Então tá explicado. Nossa, Velote. É a camisa que eu ganhei, Velote. Aí sim, hein? Olha, tapa na cara? Nossa, vou até voltar agora. Isso é louco. Olha só, gente. Pra quem não acompanha no Instagram aí, ó. Arroba tapa na cara. Já tô usando o manto deles, viu? Esquece, meu nome. Agora que eu cheguei, ele vai embora. Ah. Dá nem pra gravar os relos. Já é seis horas da tarde? Ah, começou. Começou. Mais um pra me zoar. Os novos relos que tem agora. Tá aqui de casa do Dudu. Hey, Velote me deu um peixe, não? Com essa raviola. Aí tirei a raviola aqui na faixinha. Vamos ver se vai ficar boa agora. Fica boa. Agora vai ficar boa. Agora vai dar sorte. Quer ver? Mano, esse caminhão fica passando aqui. Parece que tá desmontando. Arroba, quase caiu na sua cabeça, olha lá. Não era. Arroba, caiu caiu na sua cabeça e vem pra cá, pra dizer, viu? Ah. O cara tá cortando um logo. Cuida, hein, né? Catou, ele, porzinho. Tá bonitinho, né, do céu? Não. Tem que desperdar mais. Mas já vem assim. É, né? É, flechinha. É, flechinha. Ah, cortou o chicote, cortou o chicote, cortou o chicote. Olha, velho, puxa, velho. Esse plástico é uma rana. Que ela é? É de Minas. Velote que é velho. Essa mesa é de Minas, né? Capaz de ser do Paraguai, do Velote. E aí, velho, a sua ave? É,né? Olha, se ficamos snowm aí! E aí, velho... A Rafa levou um relão, hein? Isso aqui é foda. Conseguiu pegar a pipa de volta. Certo. 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 Olha a Rafa. Olha a Rafa. Olha a Rafa. Não dá não, cara. A gente vai morrer. Foi ela ali? É esse laranjinho aí que te cortou Esse marronzinho aí Tô da autônica hoje, esquece Manda a busca de novo, manda mais Manda mais Acabou de tomar um relo limpo, você é louco Não passa vergonha, mano, não passa A Rafa estressada, ela empina até melhor Cuidado que tem vidro aqui Mais uma É o que? Oi? Que relo Ó, isso é um furo Ó, o cara vira, rapaz Não vira não Nossa, caramba Agora sim, agora sim Uma plateia O bom de todo, rapaz Olhando você tomar relo, você cortar O bom de todo, ele olhando você tomar relo, você cortar Rodou certinho Rodou certinho Rodou certinho É, ele deve ter dado um tranquinho aí, rodou Ai, Rafa O que que é isso? Põe ela no alto agora, Rafa Você que fez? Põe no alto, Rafa Então você fez ou você que pegou? Não, você que fez? Caraca, Sputnik do menor Como que é seu nome? Vinicius Vinicius, o Vinicius deu pra mim aqui, ó Ó, gente, a Rafa não tem horário pra ir embora 5h34 5h39 Tá quase de noite Criança não vê a hora de ir embora Daqui a pouco vai ser 7h da noite Ela vai tá aqui, empinando pipa Eu só acho que não era de melhor A gente ficava até 8h da noite A gente ficava até 8h da noite